é mais um sonho realizado aqui estamos aqui na localidade da nascente do rio Guaporé riozão que corta o Brasil do nosso Deus e a gente tinha um sonho muito grande vir conhecer esta nascente aqui de águas cristalina aqui no Mato Grosso olha que bonito maravilha é coisa de encanto emoção na alma o encanto aqui é muito grande dessa água cristalina nascente nosso Guaporézão maravilha